Música Gente, vai estar no nosso canal do Youtube Enem por Matheus Prado Associe-se lá Aí você vai ter todas as informações a respeito do Enem Questão a respeito de função do segundo grau O apresentador de um programa de auditório Propôs aos participantes de uma competição a seguinte tarefa Cada participante teria 10 minutos para recolher moedas douradas Colocadas aleatórias em um terreno destinado à realização da competição Aí ele pega a fala, gente Que a competição ia funcionar da seguinte maneira Ele deu até um exemplo Vamos chamar de Y, pontuação, X, número de moedas No texto está dizendo que o quê? A quantidade de pontos vai ser o quê? O número de moedas, que nem ele deu no exemplo 60 menos o quê? 60% do quê? Da quantidade de moedas Então Y vai ser igual a 60 menos o quê? 60%, 0,6 vezes 60 Se eu chamar o X, o número de moedas E transformar 60 No lugar de 60, eu vou colocar o quê? X Então daqui de cima eu coloquei tudo isso daqui Gente, X vezes X é X ao quadrado Então fica o quê? X menos X ao quadrado sobre 100 Que é uma equação do segundo grau Onde o A vale menos 1 sobre 100 O B vale 1 E o C vale quanto? 0 Para eu achar o limite máximo de pontos É o Y do vértice Y do vértice é menos delta sobre 4A Então vai ser menos o delta B ao quadrado menos 4AC Dividido por 4A O Y do vértice Menos o B Vale quanto? 1 Menos 4 vezes o A Que vale quanto? Menos 1 sobre 100 Certo? E o C que vale quanto? 0 Tudo isso daqui vai dar 0 Vai sobrar o quê? 1 ao quadrado Então vai ser o quê? Menos 1 E aqui embaixo vai ser menos 4 vezes o A O A vale 1 sobre 100 Menos 4 sobre 100 Menos 4 sobre 100 Gente, dá menos 0,04 Menos com menos dá mais E 1 dividido por 0,04 Vai dar quanto? 25 pontos Só por curiosidade Se você quiser saber quantas moedas Ele tinha que atingir Ele tinha que pegar para atingir A pontuação máxima Bastava eu calcular o X do vértice Menos B sobre 2A Menos o B Que vale menos 1 Dividido por 2 Vezes o A Que vale quanto? Menos 1 sobre 100 Menos 1 Menos 2 Dividido por 100 É menos 0,02 1 dividido por 0,02 Dá quanto? 50 moedas Gente, para adquirir o nosso material E aí E aí E aí E aí glaubando